E lá na largada, lá no início do desfile, está o nosso colega João Vicente, que vai mostrar então tudo o que acontece antes do desfile iniciar. João Vicente, é com você! Olá, boa noite, Newton! Boa noite a todos! Eu estarei aqui na largada acompanhando a prévia dos desfiles, os carros se preparando, o pessoal arrumando os últimos detalhes na fantasia e você em casa vai ver todos os detalhes antes das escolas e as tribos dessa noite entrarem na avenida. É contigo, Newton! Bom, neste momento está passando aqui pela avenida a primeira tribo que concorre na categoria que é a tribo Guayanazes. E lá na dispersão está a nossa colega Daiane Leis. Daiane, boa noite! Boa noite, Newton! Boa noite a todos! Pois é, eu vou ficar aqui na dispersão para sentir o clima desses poliões que passam pela passarela do samba. E o clima hoje é uma noite um pouco fria, mas aos poucos o público vem chegando e o clima vai esquentando aqui. E a Guayanazes, ela homenageia a erva mate. Então você que está em casa, prepare o seu chimarrão para acompanhar aqui uma noite de muita emoção e de muita beleza aqui dos nossos Porto Alegre. Newton! Obrigado, Daiana! E também estão com a gente comentaristas, convidados, que vão nos ajudar então a entender e a mostrar o melhor dos desfiles destas duas noites de carnaval aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. Para essa noite do Grupo A, nós estamos recebendo o presidente do Centro de Estudos de Tema Enredo e Memória do Carnaval, o SETI, o pesquisador e autor de muitos temas em redes do Sérgio Peixoto. Boa noite, Sérgio. Boa noite a toda a equipe da TVE. Boa noite, Newton. Boa noite, Kize. Estamos aqui já recebendo a primeira tribo na Avenida, tribo que tem uma história longa. Já tivemos na década de 60, 19 tribos do carnaval, mas esperamos que tenhamos ao longo da noite ótimos desfiles e que Nossa Senhora do Samba abençoe a todos. Que assim seja o xalado, não é mesmo? E também em nossa companhia está Kize Pereira, porta-bandeira no Carnaval de Porto Alegre há 15 anos, passou pelos Bambas da Orgia, Copacabana, Acadêmicos de Gravataí e também Estado-Maior da Restinga. Ela foi porta-estandarte da Imperatriz Leopoldinense, do Rio de Janeiro, em 2010, 2011 e 2012. Seja bem-vinda, Kize. Obrigada, boa noite. Muito feliz de estar participando desse grupo. Como diz o Sérgio, muito carinhosamente em relação ao SETI, o Bando de Loucos, né? Porque gostamos muito de falar de carnaval. Estou muito feliz hoje de estar aqui, vendo a expectativa e como é que vai ser o andamento das escolas do Grupo A. Pois é, e neste momento a gente está assistindo imagens do desfile da tribo Guayanazes. Guayanazes e é um momento interessante do desfile, né? Que é o momento que eles vão fazer uma teatralização aqui na Avenida, né, Kize? É, exatamente. É aqui, exatamente bem próximo de onde nós estamos agora, onde acontece a apresentação que a tribo faz relacionado à história que ela vem contando, né? A lenda indígena que ela vem falando. E essa lenda dessa vez é sobre a história da Erba Mate. A história da Erba Mate que já foi cantada e contada em várias escolas, inclusive pelo próprio Império da Zona Norte, lá no ano de 2002, 2002, 2003. Esta é a encenação, que é a teatralização, que é a parte mais importante, vamos dizer assim, do desfile. Neste momento, então, a gente está vendo imagens, né, dessa apresentação do enredo da tribo Os Guayanazes, que como falou a Dayana, o tema deste ano é a lenda da Erba Mate. É um momento, né, que fica toda a avenida voltada, então, para essa apresentação. Essa é uma das principais características das tribos, né? Mas também no samba também é diferente, né, Sérgio? Na realidade, não é um samba, é um hino, né, entendeu? As tribos consideram como tal, até devido à levada, à batida, que é diferente, não é? A própria harmonia musical, através dos violões, os cavaquinhos. E, então, essa, a parte da encenação, é a parte mais importante, vamos dizer assim, do desfile, porque ela, inclusive, acontece junto à gabine dos primeiros jurados. Pois é, a escola de Samba, a tribo carnavalesca Guayanazes, ela foi fundada em 31 de dezembro de 1959, olha só. Sim, era a década mais importante, né, das tribos, aonde nós tivemos em torno de 19 tribos, a grande maioria criada ali onde, hoje, a Praça Garibaldi, ali havia uma concentração de boa parte delas. E os Guayanazes ficam ali perto do Olímpico, bem naquelas imediações. Ali na Zen, ali perto de onde ficava o Estádio Olímpico, né? Sim, bem ali, bem ali, a Kizy conhece bem, inclusive, porque mora bem ali perto, escuta as batidas da madrugada. Isso que eu ia comentar agora, inclusive, com frequência, eu escuto os ensaios do Guayanazes, e eu acho muito importante essa cultura, a gente ainda ter tribos, porque é uma mistura do carnaval junto com essa questão da gente sempre trazer uma história indígena para dentro do carnaval, né? Acaba sendo muito bonito e hoje se resume em duas, né, ficam em extremos, uma fica aqui, que é o Comanches, que fica na São José, e o Guayanazes, que fica ali nas proximidades de Azenha e Bairro Menino Deus. Então, a tribo Guayanazes foi fundada em 31 de dezembro de 1959. As cores, amarelo, vermelho, azul e branco. O símbolo é Arara, o presidente José Mário Bartac. Na realidade é Bartoszak. Bartoszak. O pessoal da prefeitura, quando passou, entendeu? Mário Bartoszak já é dos cascudos, vamos dizer assim, do carnaval, só a pessoa entender. E o seu filho, o Seslavo, que também já foi presidente, é o autor do TNR, é Mário Bartoszak. E o carnavalesco, o Júnior Santos, diretor de carnaval, o Seslavo Bartoszak, diretor de harmonia, Edson do Cavaco, intérprete, Nietzsche, enredo, lenda da erva mate, o número de alas, oito. E é uma... a gente viu passar aqui pela avenida, com os Guayanazes, alas com pessoas muito jovens, né, muitas crianças. Não, é bem interessante porque tem um número grande de crianças, né, e eles já vêm dançando nesse ritmo indígena, porque acaba não sendo um samba, como o Sérgio mesmo comentou, eles vêm trazendo um hino, né. Então eles já trazem essa cultura, trazendo crianças pequenas pra dentro da história das tribos, e pra que não deixar com que isso morra, né, afinal hoje nós temos duas tribos, e seria bem importante que elas permanecessem junto ao carnaval de Porto Alegre, então já tá trazendo os novos pra dentro das tribos. É, e elas abrem hoje o desfile das escolas do grupo intermediário A, né, são duas tribos que se apresentam, agora se apresentam o Guayanazes e depois os Comanches. E além de tudo, o julgamento das tribos indígenas é bem diferente do julgamento das escolas de samba, não é? Até porque, por exemplo, as tribos, e aqui tá uma especialista que é 15, as tribos não tem o casal de mestre Sérgio e Porta Bandeira, na realidade é ou bandeira, porque ele é masculino, e se vocês que estão em casa notarem durante a apresentação, ele está à frente da bateria carregando a bandeira da escola, então ou bandeira, entendeu, uma das características que as tribos indígenas têm. Que antigamente se chamava de cababá, né, Sérgio? Antigamente é ótimo. Aí, nós vimos o término da apresentação aqui no, bem na frente da nossa cabine, aqui do nosso estúdio da TVE, no Complexo Cultural do Porto Seco, a gente viu o término dessa apresentação e agora segue o desfile, segue o desfile até lá a dispersão. Quanto tempo tem uma matribo para passar pela avenida? Entre 40 e 50 minutos, o mínimo de 40, ela não pode sair da avenida com menos de 40 minutos, sob pena de prejuízo administrativo, com pena de ponte, e ao mesmo tempo ela não pode ultrapassar 50 minutos, gente chega. Guainazes desfila com o tema Lenda da Erva Mate, como é que é esse tema? Uma outra caracterização que as tribos têm e que nós estamos vendo agora é o supapo, que é batido com duas mãos, como o pessoal aí de casa pode ver, o supapo, entendeu, que é uma das características, o supapo que também já fez parte das baterias, escola de samba, supapo que esse ritmo forte, entendeu, que as tribos também caracterizam. Inclusive nós tínhamos escolas de samba, né Sérgio, que até há pouco tempo ainda traziam o supapo, o Bambas da Orgia é uma das escolas que tradicionalmente cultuava a questão de trazer o supapo para dentro da sua bateria, né? É, porque a marcação do supapo é fundamental, não é? E o ritmo que eles tiram com duas mãos também. Mestre Newton tinha essa característica enquanto dirigente de bateria dos Bambas da Orgia. E eu fiquei sabendo que hoje, Mestre Estevam também trará supapos para o desfile da Academia de Samba Praiana. Ah, Bambas mesmo recentemente ainda, com o próprio Estevam, entendeu, há 3, 4 anos atrás, ainda trouxe supapo, porque é fundamental, a levada do supapo é muito bonita. Uma homenagem ao grande Jibajiba, né, que foi o mestre do supapo aqui no Rio Grande do Sul e fundador da Praiana, né, também da Escola de Samba Praiana. Bom, a lenda da Eva Mate é uma pesquisa sobre lendas gaúchas feita pelo seslavo Barturszak, né, e eles estão aqui na avenida mostrando a lenda de uma tribo nômade que momentaneamente estava ali parada no Rio Tabaí e decidiu seguir em frente, deixando para trás um velho índio cansado pelos anos de caças e lutas, com seu povo ficando ali refugiado na ségua e com sua filha muito bonita que ficou para acompanhá-los. Esses enredos, né, eles ajudam a gente a compreender um pouco, né, das lendas indígenas que muitas vezes ficam distante, né, da nossa tradição, do nosso imaginário e as tribos conseguem, então, nos resgatar essas histórias. É, não tem nem dúvida, muitas delas são baseadas em lendas, não é, outros tantos, a gente já vê o decorrer dos anos que as tribos trazem muitas questões também, lá para cima, Vitória Rédia, coisas da Amazonas. Eu, na realidade, estava olhando para o relógio, porque eu estava controlando o tempo, a tribo arrancou 21 horas e 10 minutos, então, já tem de desfile 30 e 13 minutos. Ela precisa ocupar mais 7 minutos, que é o mínimo de tempo que ela tem, mas isso ocorrerá tranquilamente, porque o último carro, a recém passa aqui pelo casulo de bateria. Vamos escutar, então, um pouco do hino de Guainazes? Uma tarde chegou ao seu esconderijo, um homem de cor estranha, para a surpresa do índio, em generosidade, com seu arbitrião, serviu-lhe uma carne em sua região. Foi do pão, foi do pão, você compensou com sua gratidão, fazendo brotar, Uma planta na selva, tornando o Iari, símbolo da terra, ensinou-lhes a secar, Deus vamos ao fogo, termino como chá, a dor do seu povo. Eu quero ouvir! Alô, nação Guaianazes! Alô, nação Guaianazes! Alô, nação Guaianazes! Alô, nação Guaianazes! Tchau, tchau.